Olá, bem-vindo a mais um Market Update. Em outubro, o nosso portfólio de perfil moderado teve desempenho de 0,16% ou 15% sobre o CDI. Os principais promotores vieram da classe de renda fixa pós-fixada e dos multimercados, puxado pelos fundos macro. Do lado negativo, o principal detrator foi a classe de renda fixa atual da inflação, dada a abertura nas taxas. No mais, tivemos pequenas perdas na classe de renda variável global e renda fixa global. As demais classes não impactaram de forma significativa o resultado. Ao longo do mês, frente às preocupações com a redução dos express de crédito privado High Grade, optemos por mais uma redução na classe pós-fixada e na subclasse High Grade. Os express de crédito com perfil High Grade seguem comprimindo e, em grande parte, não apresentam mais uma boa relação entre risco e retorno. Contar ao movimento, aproveitamos a abertura de espaço na alocação para aumentar a posição em multimercados. Depois de vários meses de má performance, vários dos melhores gestores se encontram bem posicionados para voltar a capturar os movimentos macroeconômicos e voltar a entregar bons retornos. No mais, nossa posição atual na classe de multimercados tem concentrado a posição na estratégia macro. Sendo assim, após ajustes, nosso portfólio de perfil mercado moderado passa a deter 23% em ativos de renda fixa pós-fixado e 22,5% em multimercados. Com relação às perdas em renda fixa atrás da inflação, embora a marcação ao mercado tenha resultado em performance negativa, enxergamos um ótimo carrego para os papéis com taxas acima de IPCA mais 6, em alguns casos inclusive isentos de imposto de renda. Do ponto de vista macro, ao longo do mês passado, observamos correção nos mercados globais, atrelado ao início da temporada de resultados, como também pela indefinição da corrida eleitoral norte-americana. Nos EUA, tivemos a leitura de diversos dados de emprego e leitura do PIB, ainda que com dados mistos, a economia norte-americana segue robusta e apresentando bastante resiliência. O PIB, por exemplo, cresceu 2,8% entre o segundo e terceiro trimestre de 2024 na métrica analisada. Do lado de inflação, o PCI, principal indicador de inflação do Fed, segue indicando um cenário de desinflação gradual. O núcleo do PCI segue próximo de 2,7% no acumulado nos últimos 12 meses nas últimas leituras. Sendo assim, o mercado continua projetando um cenário de pulso suave na economia, ou seja, queda da inflação sem causar recessão. No mais, a projeção de novos cortes de juros pelo mercado segue em 0,25 pontos percentuais nas próximas reuniões do banco, entre novembro e dezembro de 2024. Na China, o governo segue considerando aprovar novas medidas de estímulo econômico para buscar restaurar a confiança e o crescimento econômico, o que pode ser positivo, inclusive, para a economia brasileira, principalmente com relação a preços comógenos. Na Europa, dados de crescimento superaram na margem as expectativas, com alta de 0,4% do PIB entre o segundo e terceiro trimestre, levemente acima das expectativas. Já a inflação ocorrente segue perto da meta. O índice de preço ao consumidor subiu para 2% em outubro, um acumulado de 12 meses. Sendo assim, o mercado projeta também novos cortes de 0,25 pontos percentuais nas próximas reuniões e, no curto prazo, os dados afastam maiores temores de recessão. Por fim, no Brasil, os ativos locais seguem sofrendo, principalmente na moeda e nos juros. Ao longo do mês, o dólar se valorizou em 6,1% frente ao real, somando um acumulado de 19,3% de valorização no ano, o que, ora, com relação à percepção de risco fiscal, segue sendo o principal motivo da desvalorização. Do lado da arrecadação, os números seguem positivos, mas o principal receio dos agentes segue sendo um aumento no nível de gastos, que não tem compensado os níveis recordes de receita e gera um déficit. O mercado segue atento ao possível corte de despesas a ser anunciado, mas ainda há muita incerteza quanto ao tema. No mais, o mercado de trabalho segue bastante aquecido. A taxa de desemprego mensal e destazonalizada recuou para 6,2% em setembro, nível mais baixo da série histórica iniciada em 2012. O mercado segue projetando a inflação para 2024 acima do teto da meta de 4,5%. A piora da percepção local tem se refletindo também nos juros, tanto nominais, acima de 13% em alguns vértices, como também nos reais, próximos de 7%. Em resumo, estamos underrate em renda fixa pós-fixada, overrate em renda fixa pré-fixada e atralada na inflação, com duration focal no IMAB, neutros em multimercados e renda variável local, underrate em renda fixa e renda variável global, com posição via o S&P 500. Obrigado por assistirem até aqui e até o mês que vem. Um abraço.